Fala galera, quem fala é o Peck, como vocês estão aqui em mais um vídeo de Minecraft junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike junto com o Peck em mais um vídeo E galera, dessa vez a gente tava jogando aqui Pixel Painters, aquele minigame novo no Hypixel bem parecido com Build Battle E dessa vez jogamos eu e o Mike em um tema bem legal né moço Sim, jogamos o tema Tubarão E rapaz, teve o cara Tubarão que é uma obra de arte que até eu e o Peck ficou com vergonha dos nossos tubarões Mas ficou bem legal esse vídeo galera, então se você gosta de Pixel Painters deixa aquele bala no like e bora no vídeo moço Bora no vídeo galera, bora pro vídeo Bora no vídeo, bora lá Galera, o tema é Tubarão e vamos lá construir Bora lá então moço Ó, eu vou tentar fazer o melhor Tubarão possível aqui da história Eu acho que o melhor Tubarão que o Planeta Terra já viu Amigo, o melhor Tubarão que o Planeta Terra já viu é eu que tô fazendo aqui agora Rapaz, o meu é o que tá ficando mais ou menos hein Deixa eu pegar aqui, qual que eu pego, vou pegar esse aqui Aí beleza Nossa, mas aqui eu não sei muito bem mexer nos comandos desse negócio É meio difícil mesmo, mas o que eu mais uso é o pincel Às vezes o lápis, porque precisa de mais detalhes E eu tô usando agora aquele meio que quadradão Ah, entendi, então eu não sei muito bem mexer direito com os comandos Daí eu acabo me enrolando muito moço O meu tá ficando legal hein, o meu tá ficando legal O cara vai ser em game hein Enfim, vamo lá Ô, mas ô galera, sinceramente eu tô fazendo o possível agora hein Eu juro pra você, eu tô na loucura aqui Porque como é que ficou me zoando Ih, fio, zoei mesmo, zoei mesmo, zoei mesmo Vou bala, vou bala Deixa eu ver aqui, cadê a cor branca, pega a cor branca É boa Nossa, ô galera, eu sei bala né, bala na agulha né Pegou o amarelo pra fazer o sol né Nossa galera, ficou bonito, ficou muito bonito, ficou bonito Ok, galera, galera, bala, vamo bala, vamo bala Tem mais dois minutos de bala aqui Ô Mike, você tá bala? Tô bala, tô bala, tô bira Você tá bira, bira? Fio, eu nem comecei a fazer o tubarão, tô fazendo o cenário em volta do tubarão O meu tubarão, vai ser um tubarão bem bonito Vou fazer aqui um tubarão cinza Galera, galera, o Mike tá falando que o tubarão dele vai ser bonito Ele não viu o meu Nossa É que tá, né, se o seu tubarão não tiver as nadadeiras verticais já sabe Não, não, nem fala de nadadeira vertical Ó, você já vai criar coisa que não existe, vai, nem vem Nossa Ô, o meu tubarão pack, já pode desistir já Caraca, eu não... não Nossa, galera, ô, o meu tá demais, hein Duas minutos de estante, eu não consigo... Pera, não, não Pera aí, pera aí Você tá em apuros, hein, tem apuros Ô, para aqui Ah, para, para Para de me provocar Não, não, nem vem Aqui, galera Olha só, galera Que rapaz, ô O tubarão, hein Vou chamar o meu tubarão de outro tubarão O que que eu tô fazendo? Os dentes aqui, galera Olha só os dentes aqui dele Agora tem aqui meio que onde ele respira, né Que as bron... bron... como é que é o nome? Broncas? Broncas? Eu não sei Isso! O que que foi? Eu não sei o que eu tô fazendo Isso não, tubarão Nossa! Ô, velho, o meu tá legal, hein Ô, meu... Olha só Ô, tô muito triste Ô, 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 muito legal o tubarão, velho Deixa eu ver se tá normal Vou fazer ele meio que matando uma pessoa Nossa, tô muito triste, não é isso? Tô muito triste Vou fazer a mão, né, filho? Vou fazer a mão Vou fazer a mão Vou fazer a mão pedindo ajuda Porque o tubarão mordeu Fazer aqui a mão Do homem Ai, com o minuto é estante Acabou Fim, o minuto é fazer mil coisas aqui Vamos ver então, né, filho? Pra ver que é mordido do tubarão aqui, galera Pra ver que é uns pingos de sangue caindo O cara abala, né? Rapaz, ô, meu, ficou muito legal Não tô zoando Olha só Fica o sangue espalhando aqui, galera Nossa, galera, não tá ficando legal Eu consertei meu desenho, eu juro Nossa, Max, você deveria dar um ponto pra mim, hein Eu não vou dar ponto, hein Vou fazer os pássaros aqui voando, né? Sobre o céu, né? As gaivotas O cara tem tempo, filho Tem um negócio assim Tem um negócio assim Ô, Pac, nem adianta, hein, nem adianta Deixa eu ver o que tá faltando Ô, adianta sim, adianta sim, filho Adianta sim, vem, vem Tá faltando um negocinho aqui que o tubarão Tem tipo uma outra nadeirinha Outra nadeirinha, assim, ó Pronto, ganhei, ganhei, ganhei Já era, filho Bala na agulha, bala na agulha Ficou legal, ganhou até que legal, hein Ficou legal Vamos votar agora nos favoritos, então Nos favoritos, não Nos melhores, né? Vem, gente, pega um picasso aqui, tá ligado Nossa, vamos ver, então Rapaz Eu gostei do bar quebrado ali, hein Eu também, hein Ficou bem legal E eu percebi agora que eu vou perder, hein Sério que você tá pior que esse, Peck Não, 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 para, para, para Você vai ver o meu, você vai gostar do meu Por favor, vai Vamos ver antes, ó, beleza Então ele ganhou, agora Não, aquele cara é muito bom, o Barney Olha o meu ali, Mike Cadê o seu, Peck? Que que é isso, Peck? Você ganhou um tubarão, não? É, senhor, para, para, para Ô, esse Barney não tem, Mike Como você competiu com ele Esse Barney não tem, Mike Esse Barney não tem, não, hein O cara fez um tubarão muito bom Mas ele tá na nadadeira, né Transversal, assim, não Que que é isso, velho Gostei do Sout ali, hein Foi bem legal E aquele Barney vai ser difícil competir Já que você falou que o seu ficou muito bom Vamos ver, então, o que você preparou, né Confio, confio no meu Dot Quero ver no seu Dot Ó, vai selecionar eleitoralmente Entre esses dois Selecionou o D-Bear, né No caso, que empatou Nossa, que ficou bonito, hein Rafa, galera, vamos perder aqui Vamos perder A galera faz esses desenhos tão bons Olha isso Como é que eles fazem esses contornos e tudo mais Ficou muito bonito Isso aqui tem uma ferramenta pra eles Será que eles vão pixel por pixel Pixel por pixel, né Ô, meu, aqui embaixo Esse aparelho agora ficou legal, não, hein Ah, o seu ganhou da galera Mas vamos falar que você pegou competidores muito ruins, né Não, meio competidores muito ruins, não, né Os mestres, né, do desenho Beleza, vamos lá Semifinal Mike versus Ih Peg, voltei mim, peg, voltei mim, peg Eu voltei, voltei Ô, Mike, eu tô procurando esse negócio só Mal perto da F5 Que isso, a medalha que eu joguei fora Ô, o Barney ganhou, hein Ô, o Barney ganhou, hein Entre esses dois caras Eu tô triste, hein, galera Porque eu não desenho bem Pra mim eu desenhar bem Pra mim o meu tava bonito E tal É feio demais Né Olha o desenho que ele fez Ele fez tem as guelras do Do Meio que sombreado Sei lá As patas Né Eu gostei mais do Barney Eu gostei mais do Barney Eu gostei mais do Barney Eu gostei do Barney Porque Barney Porque aquele cara tirou você É, aparece mais tubarão também Do Barney Esse aqui não parece um monstro do mar É, o tubarão também Corcunda E ganhou Ganhou, hein O Lunars 3264 Ficou bem legal dele, galera O nosso, meu, do PEC Ficou nem perto de ganhar Mas realmente ganha sempre Não, o seu terceiro, moço É, terceiro Tá bom, tá bom Mas Tá bom Foi legal ter o tubarão, galera Então se você gosta de Pixel Pen Já deixa aquele Bala no like Se inscreve no canal Caso não é inscrito E até mais Tchau Tchau, galera Tchau